Vai começar agora a sessão de espantamento Cê sabe mano, pra vocês agora eu só lamento É desse jeito que eu deixo meu recado Vou passar só nesse, nesse aqui pra bater já tô acostumado Cê sabe ele é mano, que rimando não tem a manha É lá de Americônia, pra mim que você apanha Agora cê vai ficar com cara de pamonha Sabe na batalha que cês vão passar vergonha É claro, cara, o de pamonha que você se acaba Flow de pamonha, diretamente de Piracicaba E aí cê sabe que cê perde, fazendo a rima boa Tô acabando com você que é um nerd Cê fala que eu sou freguês, mano, tô tranquilão Freguês ou seu otário, que eu tenho a razão Até porque meu parça te mostro como é que é Porque eu sigo na razão e você vai perder por perto Mas calma aí parceiro, deixa eu te explicar Você não entendeu na rima, você tá afoito Você nunca escutou MC da meu camarada Que as mentes em calda, que não digeram caroço Então pega a visão e o erro tá avançado Mas ando sempre aqui, gacitado e no improvisado Por isso na rima eu vou te falar Você falou que ia me bater ou contra Não, cê vai apanhar Não, você não vai ter a razão Eu trampo no réfico, zão Eu que sou meu próprio patrão Então, cê tá ligado, mana, que você se fudeu Quem escolhe quem tem razão, aqui sou eu Ah, cê não escolhe nada, vai dizer A única coisa que cê escolhe é que pra mim cê vai perder Já era, cê tá vendo aqui como é que é Você fala aí de caroço e de caroço, eu sou o Zé Você é o Zé Mas calma aí parceiro, o Diego vai te explicar Eu sou de fuma dela Você não entendeu a gacidade Você é o Zé, na rima cê Zé Ruela Só que a diferença eu falo pra tu Cê falar que MC é mentira Tem caroço nesse outro Então, cê tá ligado, mano, eu é o jeito Agora cê bateu as rimas que sai com efeito Efeito, só mostra que suas rimas tem defeito Porque se eu pego o mic, eu mostro como que tem que ser feito Cê sabe que nessa pegada eu te amasso Batendo nesse cara, bateu seu de palhaço Não, mas você quer mostrar aqui como é feito Diego manda as rimas, que certeza tem efeito Você não entendeu, é porque cê não faz direito Deixa a rimar comigo, porque eu faço perfeito Que isso, gatiú Aí, vocês ouviram, vocês decidem, certo? Quem gostou das rimas do Mica faz barulho Quem gostou das rimas do Caldas faz barulho Quem gostou das rimas do D-Black faz barulho Eita, rapaziada Eita, rapaziada